Quero que vocês abram sua Bíblia comigo em João, João capítulo 13, João capítulo 13, e eu hoje quero então ministrar para vocês essa palavra que tem ardido no meu coração, sobre, nós vamos falar sobre, quem é você na mesa com Jesus? Quem é você na mesa com Jesus? Eu já tive a oportunidade de ir a Israel dez vezes, e toda vez que eu vou lá, eu faço as últimas 24 horas de vida de Jesus com um grupo, eu sempre faço essa caminhada, e essa caminhada das últimas 24 horas de vida de Jesus, começa exatamente com esse texto que nós vamos ler agora, e que nós vamos falar, nós vamos dividir né, primeiro hoje a gente vai falar da Santa Ceia, semana que vem, porque eles saem da ceia e vão logo para o Jardim do Getsemane, depois do Jardim do Getsemane Jesus é acusado e é morto, e depois de três dias, vocês já sabem a história, ele é ressuscitado por Deus Pai, então a gente quer passar com você, exatamente porque no mês de Abril a gente celebra esse fato tão importante, a Semana Santa, estamos nesse sábado hoje, chamado Sábado de Aleluia, eu prefiro chamar de Sábado do Silêncio, porquê que é Sábado do Silêncio? Porque na sexta você tem Cristo vivo na cruz, mas morrendo, e no domingo você tem Ele ressuscitando, mas o Sábado é aquele momento de silêncio e de indiferença, onde Deus parece frio, onde Deus parece distante, onde Deus está caladão, é como muitos estão sentindo Deus nessa pandemia, muitos estão olhando e dizendo, poxa, cadê Deus agora que eu estou mais precisando? não é? Então a gente está vivendo em um sábado, um momento sabático mesmo, onde tudo parou, tudo freou, e nós estamos entre a morte e entre a vida, e nós estamos tristes porque a gente liga a TV e vê algumas notícias tão trágicas de pessoas queridas falecendo, mas nós cremos num Deus que armou todo um plano para nos salvar, e eu quero hoje pintar para você, a primeira cena da paixão de Cristo, que é Ele à mesa com os seus doze apóstolos, vamos ler junto então, João capítulo 13 verso 1 diz assim, um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria esse mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus, Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus, assim levantou-se da mesa, tirou sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura, e depois disso derramou água em uma bacia, e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura, chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, vai lavar os meus pés? respondeu Jesus, você não compreende agora o que eu estou fazendo, mais tarde porém você entenderá, disse Pedro, não, nunca lavarás os meus pés, Jesus respondeu, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo, respondeu Simão Pedro, então Senhor, não lave só meus pés, lave também minhas mãos e a minha cabeça, respondeu-lhe Jesus, quem já se banhou precisa lavar apenas os pés, todo o seu corpo está limpo, vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos, quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa, voltou ao seu lugar, então lhes perguntou, vocês entendem o que eu fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou, pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros, eu dei o exemplo, para que vocês façam, como lhes fiz, digo verdadeiramente, que nenhum escravo, é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro, é maior do que aquele que o enviou, agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão, se as praticarem, continue lendo comigo aí o verso 18, se alguém passar mal aí, por causa de muito versículo, você acalma a pessoa, que o povo não está acostumado a ler muito Bíblia, né? Mas vamos continuar aí, verso 18, não estou me referindo a todos vocês, conheço os que escolhi, mas isso acontece para que se cumpra a escritura que diz, aquele que partilhava do pão comigo, voltou-se contra mim, estou dizendo antes que aconteça, a fim de que quando acontecer, vocês creiam que eu sou, eu garanto, quem receber aquele que me enviar, estará me recebendo, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou, depois de dizer isso, Jesus perturbou-se no Espírito, e declarou, digo que certamente um de vocês vai me trair, seus discípulos olharam uns para os outros, sem saber quem eles se referiam, um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado, ao lado de Jesus, Simão Pedro fez sinais para esse discípulo, como a dizer, pergunta-lhe, quem é essa pessoa? Inclinando-se para o discípulo, inclinando-se esse discípulo para Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? Respondeu-lhe Jesus, aquele a quem eu der esse pedaço de pão molhado no prato, então molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão, então logo Judas comeu pão, Satanás entrou nele, o que você está esperando para fazer, faça de pressa, disse-lhe Jesus, mas ninguém a mesa entendeu, porque Jesus lhe tinha dito isso, visto que Judas era o encarregado do dinheiro, alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo, que comprasse o necessário para a festa, ou que lhe desse aos pobres algo, assim comeu pão, Judas saiu, e era noite, continue lendo, depois que Judas saiu, Jesus disse, agora o filho do homem é glorificado, e Deus é glorificado nele, se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o filho nele mesmo, e o glorificará em breve, meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco, vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, agora digo para vocês, para onde eu vou, vocês não podem ir, um novo mandamento dou a vocês, amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros, com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros, Simão Pedro perguntou, Senhor para onde vais? respondeu Jesus, para onde eu vou? você não pode me seguir agora, mas você vai me seguir mais tarde, Pedro perguntou, Senhor, por que eu não posso te seguir agora? darei a minha vida por ti, então Jesus respondeu, você dará a sua vida por mim? asseguro-lhe, que antes que o galo cante, você me negará, três vezes, eu li o capítulo 13 todo de João, olha que lindo, você que não leu a Bíblia hoje, você acabou de ler, só isso já valeu, maravilhoso, a leitura da Bíblia, ela cura por si só, o pregador explica a Bíblia, não sei nem para quê, isso aqui é cura, isso que eu acabei de falar aqui é vida, essas aqui são palavras de vida eterna, nós quando pregamos, não é porque queremos ter uma autoridade maior do que o livro santo, mas é só para ter certeza, que todos vocês que estão assistindo, entenderam o que foi falado, Jesus, imagine isso, andou três anos e meio, com os mesmos doze homens, imagine você dormir e acordar, dormir e acordar, dormir e acordar, com o mestre, imagina isso, três anos e meio, sabe o que é que isso dá aí? mais ou menos mil e cem, mil e duzentos dias, imagine isso aí, mil e trezentos dias, você andando com Jesus, você seria uma pessoa diferente? eu vou te falar uma coisa, eu seria uma pessoa diferente, porque, se você prestar atenção, Jesus fez muita coisa na vida desses doze homens, Jesus depositou muita coisa na vida deles, imagine os milagres que eles viram, imagine os ensinamentos, que nem a Bíblia traz, porque o Evangelho de João mesmo termina dizendo assim, nem tudo o que Jesus fez e falou, está escrito, mas o que foi escrito, é para salvar vocês, ou seja, esses homens conheceram o verbo encarnado, Deus, homem, na sua intimidade, imagine, eles viram tudo, eles viram a multiplicação dos pães, Jesus andando sobre o mar, expulsando o demônio do gadareno, Ele estragando todos os velórios, Jesus foi o maior estragador de velório que tinha, onde Jesus ia, chegava lá, começava a chorar um pouquinho, puf, o morto levantava, estragava tudo, imagina, Jesus, eles viram tudo isso, eles puderam fazer perguntas que nós não podemos, eles viram de perto, João disse, nós tocamos a palavra da vida, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, imagina isso, mas, mas, como tudo que é bom na vida gente, deixa eu te explicar uma coisa, a vida com Deus, é igual escola, na escola você recebe matéria, recebe matéria, 95% do tempo, sim ou não? Mas, tem sempre aquela semana, não tem aquela semana? Os meninos falam, e a semana do capeta, semana, ai, a semana da tristeza, a semana da prova, o que nós acabamos de ler é exatamente isso, depois de três anos e meio, de Jesus investindo na vida dos apóstolos, investindo na vida deles, investindo, chegou a hora da prova final, chegou a hora do TCC, chegou a hora do trabalho, de conclusão, de curso, e foi exatamente isso, que a gente vê, nesse desenho, tem um quadro famoso, que a gente vê, Jesus assentado aqui, João, que era o apóstolo, esse apóstolo amado, mais novinho, João devia ter uns 18 anos só, ele com a cabeça no ombro de Jesus, e todos os apóstolos, seis para a direita, seis para a esquerda, esse quadro famoso, mostra, é uma, é uma, como se fosse uma foto ali, dessa, desse momento, e o que que a gente vê ali? Doze homens assentados, à mesa com Jesus, eu quero te falar um pouquinho, de cada homem desse, eu quero te falar um pouquinho, de cada homem desse, porque nós hoje, nós estamos assentados, à mesa com o mestre, a Bíblia diz, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários, unja a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda, não pense você, que essa pandemia, é outra coisa, a não ser, Deus sentando com a humanidade, conversando com a humanidade, para que apareçam, os que tem que aparecer, para que apareça quem tem que negar, para que apareça quem tem que trair, para que apareça quem é o amado, para que apareça quem, quem fica se justificando, vamos ver então, nessa mesa, que tipo de discípulos, estavam assentados ali, vamos ver comigo, primeiro tipo de discípulo, que a gente descobre aqui, é um traidor, se você ler, nos outros evangelhos, não somente no evangelho de João, mas eu li Mateus, e eu li Marcos, e eu li Lucas, Jesus começa a Santa Ceia, já dizendo assim, um de vocês vai me trair, gente, o que é um traidor? O que é uma pessoa que trai Jesus? Será que é alguém que vai lá, e pega um dinheiro, e vai e vende Jesus? Eu tenho sondado muito o meu coração, nesses últimos dias, nesses últimos tempos, porque, não pense você, que por nós sermos pastores, ou por a gente caminhar, com Jesus há muitos anos, que nós não estamos sendo testados, nessa pandemia, como todo mundo, não tem ninguém isento, ninguém, e a pergunta que eu tenho que fazer, para você é o seguinte, porque a gente tem uma mania errada, quando a gente lê a Bíblia, a gente, lê a Bíblia, a favor da gente, a gente tem que ler a Bíblia, contra, por exemplo, a gente lê a história, de Jesus e Judas, sabe o que a gente pensa? Ai, eu sou Jesus, e todo mundo, que está me prejudicando, é Judas, Oi, Flozinha, trabalha com a possibilidade, pequenininha, de que você é Judas, e Jesus são os outros? Será que eu e você, não somos pessoas, que estamos traindo o mestre? Trair Jesus, gente, é algo muito menos dramático, do que a gente imagina, imagina isso gente, esse cara Judas, ele expulsou demônios, ele curou pessoas, ele viu os milagres, mas ele traiu Jesus, trair Jesus é muito simples, é você sentar aí na Netflix, no Prime, para assistir um filme, e aí começa uma cena de sexo, você não muda, você fica vendo, trair Jesus, é você, começar a passar dias e dias, ignorando a Bíblia, ignorando a oração, ignorando, você levanta para pagar as contas, e dorme para pagar as contas, e Jesus, você consegue viver, sem Ele, isso é trair Jesus, o que é trair Jesus, é você começar, a falar mal, daquilo que Jesus fala bem, e falar bem, daquilo que Jesus fala mal, hoje tem uma geração, de pessoas falando mal, da igreja, mas eu quero que você saiba, que a igreja, é a noiva de Jesus, e se você falar mal, da minha noiva, eu parto para cima de você, que dirá o mestre, gente, quando quiseram matar Jesus, ele não teve problema nenhum, ele foi para a cruz, e morreu, mas se colocar a mão, na noiva dele, ele pula dessa altura, e muitas vezes, nós estamos nos tornando, traidores da noiva, quando? Do noivo, quando a gente, fica achando defeito, na noiva, imagina você, que é casado aí, eu te visitar aí, na sua casa, ou você namorado, e eu dizer assim, olha, eu estou achando, sua namorada, meia feia, olha, eu estou achando, sua esposa, meio nariguda, deixa eu te falar, você não acha, que a sua esposa, tem mau hálito, o que você ia fazer comigo? Você ia falar assim, ela tem que ser feia ou bonita, para mim, cara, sua boca, Lucinho, gente, a igreja é bonita ou feia? Para Cristo, para Cristo, você que se tornou aí, um julgador da igreja, uma pessoa que dá nota, para culto, nota 2, nota 5, Oi, Judas, não precisa não, fica na sua aí, nós podemos estar, no meio dessa pandemia, traindo Jesus, como? Os problemas vieram, as lutas vieram, e ao contrário, da gente se mostrar, como discípulo de Jesus, nós estamos nos mostrando, como literalmente, traidores de Jesus, naquela mesa, tinha um traidor, um traidor, e ao contrário,